Já está se aproximando do momento que a Constituição prevê, onde ele deveria, de fato, sofrer aí os ajustes. Pois bem, então, mas é preciso ter a regra, e firme, e uma regra mais ou menos nos termos do teto, ajustando algumas coisas, etc. Muito bem, então, feita essa excepcionalidade, fala muito bem, mas e os anos seguintes? Tem todas essas despesas nos anos seguintes. Você tem aí todas as despesas sociais, que são necessárias para continuar, todas as despesas de investimento em infraestrutura que precisa fazer, que está parado, etc. Não se tem feito quase nada. Aqui em São Paulo, se faz muito mais investimento em infraestrutura, tivemos e ainda temos feito nesses últimos anos, do que aqui, do que no Brasil, do governo federal. Então, em dito isso, como fazer? Uma solução muito simples, porém difícil, mas simples, que é o que fizemos em São Paulo, que é uma reforma administrativa, bem feita, eficaz. Ela enfrenta muita resistência. Nós tivemos aqui ameaça de violência na porta da Assembleia Legislativa. Normal. Mas mesmo quando eu propus a reforma da Previdência lá em Brasília, ou mesmo como aprovamos o teto, teve invasão do Congresso, invasão dos ministérios, etc. Depois eu posso falar sobre isso. São experiências interessantes para você ver. O tipo de resistência aqui tem que enfrentar. Faz parte do jogo, mas às vezes o negócio fica complicado. E como resultado de tudo isso, por exemplo, aqui em São Paulo, para dar um exemplo, e depois mostrar o que se pode ser feito ao governo federal, em São Paulo, nós tivemos um orçamento que estava bem justo, não tinha margem para nada, fizemos uma reforma administrativa e entramos em 2022 com um saldo de caixa de 53 bilhões de reais. Como? Cortando despesas em primeiro lugar. Isso é muito importante. Em segundo lugar, aumentando um pouco de receita sem aumentar necessariamente as alíquotas. Como isso? Primeiro, nas despesas. Cortando privilégios indevidos, muita coisa no funcionalismo público, que os altos salários, algumas coisas. Não é da massa de funcionários públicos que estão lá trabalhando e fazendo o seu trabalho, não. Mas tem muita coisa que representa um volume de dinheiro grande, apesar do número ser menor, ali nas elites do funcionalismo. Depois, mais importante do que isso, as empresas estatais que perderam a finalidade. só em São Paulo tinha mais de seis, sete ou oito empresas desse tipo. Empresas que foram criadas no passado para exercer uma determinada atividade, fazer uma obra, fazer alguma coisa específica, e que depois, aquela obra foi feita ou não foi feita, etc., mas a finalidade deixou de existir. Mas a empresa não. E quando eu digo a empresa, eu estou falando em funcionários, prédio, aluguel, luz, orçamento. Tudo, são despesas importantes, grandes. Então, o que é que acontece? Então, olhamos aqui em São Paulo, por exemplo, todas essas empresas que já tinham perdido a finalidade, e fechamos todas, está certo? Não tem efeito nenhum, ninguém nem notou, está certo? A não ser um outro prejudicado lá, que estava recebendo um salário, sempre precisava ir lá e ele se achou ruim. Mas, tudo bem, faz parte. E, então, isso já foi um ganho substancial. E vai por aí. No governo federal tem muita coisa nesse sentido. Muita coisa nesse sentido. O número de empresas estatais é muito grande e o número desconhecidas. Porque, inclusive, muitas delas deixaram de ter finalidade. O número de empresas estatais é muito grande